Se Liga No Beat Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso te dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito JG Estúdio Produções Se Liga No Beat vai Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro, esperando um volta pra mim do passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espere o que eu não posso te dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trêsão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Cê nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Se nunca me amou Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Se nunca me amou Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Se nunca me amou Escutou 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 Amava porra nenhuma Amava porra nenhuma William Oliveira Eu confesso que achei que era de verdade Você jurava me amar com a facilidade Eu caí, te amo na sua boca, era frase ensaiada Mesmo fazendo o que fez, falou que me amava Amava nada Com o perdão da palavra Amava porra nenhuma Pegue isso que chama de amor Enfia naquele lugar Se nunca me amou Enfia naquele lugar Se nunca me amou Escutou, amava por lá nenhuma Quem mandou ser formado em direito E de leve ser meio bandido Quem mandou você ter essa boca Quem mandou você ter esse sorriso Quem mandou você ir de qualquer coisa E eu não sabia quanto é piada Quem mandou terminar em beijinho Toda vez que a gente se pirraça Quem mandou está carente de amor E eu gostar de você de graça Quem mandou já devia saber Coisa assim não é qualquer um que achar E quem mandou, ah, quem mandou sabia Não é possível que alguém adivinharia Não é possível não Quem te mandou te fez sobre mentira Pro meu coração E quem mandou, ah, quem mandou sabia Não é possível que alguém adivinharia Não é possível não Quem te mandou te fez sobre mentira Pro meu coração, ah, coração Coração, coração Quem mandou você se apaixonar Por um coração, coração Quem mandou você ser meio doera E eu ter meu juízo meio perdido Quem mandou ser ganchada e atenção E ser só um pouquinho distraído Quem mandou você formar em direito E de leve ser meio bandido Quem mandou você ter essa boca Quem mandou você ter esse sorriso Quem mandou você ir de qualquer coisa E eu não sabia quanto é piada Quem mandou terminar em beijinho Toda vez que a gente se pirraça Quem mandou estar carente de amor E eu gostar de você de graça Quem mandou já devia saber Coisa assim não é qualquer um que acha não Ai, coração, coração E quem mandou, ah, quem mandou sabia Não é possível que alguém adivinharia Não é possível não Quem te mandou te fez sobre medida Pro meu coração Coração, coração, coração Coração, coração E no toque do beat, mas eu sinto Tá revirando as minhas coisas Esforçando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me impede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vê alguém me vê Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta William Oliveira William Oliveira Meu parceiro Gigi Produções Se ligando, pinte e feio Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me impede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vê alguém me vê Eu preciso tanto te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você, maluca Uma puta saudade de você, maluca E você julgando a minha conduta Toma cuidado quem você escuta Eu tô com a puta William Oliveira Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de alguém me** Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Meu parceiro é boni e leal, se liga no beat, vem De manhã, ela já sai com o colar na mini saia Meio dia, ela encontra com o fenegão na praia Eu doente, fico em casa, na veia um estame, um estame dando gaia Eu não consigo parar, de pensar na covardia dela Tô diluindo o sofrimento junto com a dose de treia Me diz doutor, o que é que eu faço agora? Ela faz isso e o meu corpo todo empola Qual o melhor remédio pra cor no que existe? Tô achando que é intolerância chifre Me diz doutor, o que é que eu faço agora? Ela faz isso e o meu corpo todo empola Qual o melhor remédio pra cor no que existe? Tô achando que é intolerância chifre De manhã, ela já sai com o colar na mini saia Meio dia, ela encontra com o fenegão na praia Eu doente, fico em casa, na veia um estame, um estame dando gaia Eu não consigo parar, de pensar na covardia dela Tô diluindo o sofrimento junto com a dose de treia Me diz doutor, o que é que eu faço agora? Ela faz isso e o meu corpo todo empola Qual o melhor remédio pra cor no que existe? Tô achando que é intolerância chifre Me diz doutor, o que é que eu faço agora? Ela faz isso e o meu corpo todo empola Qual o melhor remédio pra cor no que existe? Tô achando que é intolerância chifre Me diz doutor, o que é que eu faço agora? Ela faz isso e o meu corpo todo empola Qual o melhor remédio pra cor no que existe? Tô achando que é intolerância chifre